Ninguém podia imaginar que uma máscara diferente, tendo como finalidade coibir a propagação de um vírus que fez o mundo inteiro sambar de agonia, seria estranha fantasia na era do carnaval, praticamente sem folia. Esse carnaval represado, contido com blocos impedidos de desfilar e com brasileiros ainda temerosos, tem prós e contras. Como diriam os mineiros, o Aissu, como enxergar vantagens nas restrições? Olho no olho, ao contrário da era pré-pandemia, milhões de pessoas vão curtir o feriado em casa, refrear o consumo desinvestado de bebidas alcoólicas, menos encrencas e pessoas nas ruas e no frenesi das estradas, o que, em tese, vai diminuir acidentes, roubos, ações de vandalismo, diminuindo vítimas do carnaval que já conhecemos. Essa, pelo menos, é a torcida dos que lidam com segurança pública e rala nos hospitais.